O que é que é que você tem? Vamos fazer. Quer ter lá? Quer ter lá que é bem o fluxo, hein? Não, não, não! Lula vai! Lula vai! Lula vai! Estamos de graça! Ok! Superbola! Novo! Não vai ser! Ouro vai ser! Aplausos 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 Oh Aplausos 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 Abertura Número 3, o topo! Número 3! Obrigado!